Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Ala e no vídeo de hoje pessoal vou estar ensinando para vocês como estar instalando essa TS400X4 de uma maneira bem fácil e bem rápida para te ajudar aí e não está queimando ela, tá pessoal? Então não perca esse vídeo que está bem interessante, está bem objetivo, tá? Se você não é inscrito no meu canal se inscreva aí embaixo que vai me ajudar bastante, vai ajudar o canal a crescer e eu vou estar te ajudando sempre que eu posto vídeo todos os dias, tá pessoal? Então é isso, sem enrolação, bora para o vídeo? Então galera, para a gente estar instalando esse módulo aqui, muito querido, muito vendido, Tarampis TS400, bora lá! Galera, você vai observar aqui que o primeiro parafuso da esquerda a gente vai ter aqui menos, tá pessoal? É negativo. Esse negativo pessoal a gente vai estar ligando na carcaça do seu carro que é a lataria, tá? Você vai estar puxando um fio aqui de aproximadamente 4mm, 6mm já está bacana, que é um fio bem grosso. Vai estar ligando no negativo que é o menos, ligando na lataria do seu carro ou vai estar puxando para ligar direto do negativo do seu carro também da bateria, tá bom pessoal? Ou direto da bateria do negativo, no menos, ou na carcaça do carro. Terceiro parafuso aqui, mais. Pessoal, esse parafuso mais aqui galera, é o positivo. Você vai estar puxando um fio também de aproximadamente 4, 6mm aí e está ligando direto no mais da sua bateria da frente do carro, ali perto do motor. Você vai estar só colocando um porta fusível porque caso dê algum curto e tudo mais, não venha queimar. Remote, REM. REM pessoal, para você que não sabe, é um fiozinho que sai no chicote do seu rádio. Esse chicote aqui é um chicote mais popular. Chicote da Pioneer. Está vendo que tem um fiozinho azul? Esse fiozinho, pessoal, é o REM. Então, esse fio você vai estar ligando aqui no REM. Você vai estar puxando um fio de 2mm, 1,5mm, já está ótimo. Passando no seu carro e ligando no REM, que é o REM. Por quê? Quando você ligar o rádio, esse fio vai chegar a 12V. Sendo assim, vai acionar o módulo, vai acender até o LED azul. Quando você desligar, vai cortar. Então, REM, 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 é isso. Tá bom, pessoal? Então, você ligando aqui positivo, negativo e REM, que é esses três primeiros parafusos. Instalação de energia está pronta. Feito isso, agora a gente vai partir lá para o outro lado, que a gente vai estar ligando o áudio, tá bom? Pessoal, do lado de cá, a gente vai ter as entradas de áudio. O áudio desse módulo aqui entra através de RCA, tá vendo? Tá vendo esses pinos aqui, branco e vermelho? RCA. Então, onde você vai estar puxando? Esse aqui é um aparelho de rádio da Finer, tá vendo? A gente vai estar puxando aqui de trás. Tá vendo que tem esses pininhos branco e vermelho? Isso aqui é a saída de RCA. Aqui sai o som do seu rádio, a música. Então, você vai estar comprando um cabo RCA, plugando aqui. Vai ter um pino aqui e outro pino aqui. Vai passar por seu carro e vai chegar até seu módulo. Porém, o módulo tem quatro pinos. Ele não tem apenas dois, tá? Você vai estar colocando dois cabos Y. Pra você que não sabe, o cabo Y é um cabo que transforma uma ponta em duas. Por isso que ele é Y, tá vendo? Ele dá esse formato. Se você ficou com dúvida de cabo Y, RCA, tem vídeo no meu canal. Pode clicar aí do canal Alan Rod aí e tá procurando um vídeo aí que você vai estar achando. Digita lá dentro do canal cabo Y, cabo RCA. Aí você vai estar aprendendo. Então, tendo conectado aqui positivo, negativo e remote. Tendo conectado aqui os áudios pra ter entrado a música. A instalação tá pronta, pessoal. Você fez a instalação já. Aí, só aqui do lado de cá agora, você vai estar ligando os fios de áudio. Então, tá vendo? Aqui vai ter quatro canais, tá? Você vai ter ligado aqui, ó. Canal 1, canal 2, canal 3, canal 4. Depende de como vai ser o som que você vai estar ligando aqui. Deixa nos comentários também o que você tem de som. Porque eu vou te explicar o jeito melhor de você estar ligando. Mas, normalmente, a gente se divide o peso do módulo. Por exemplo, você vai ligar quatro alto-falantes de porta. Liga um em cada canal. Você vai ligar uma caixa trio. Liga um alto-falante em Bridner, que é mais forte. E liga uma cordeta e Twitter em canal separado. Então, é meio que assim. Regulagem, galera. Vamos partir só um pouquinho pra regulagem, que pro vídeo não ficar tão grande aí pra vocês aprenderem, tá? Regulagem, pessoal, é bem simples. Aqui a gente tem um level, tá vendo? Do metade dos canais é outra. O level é o ganho, tá, pessoal? O volume que você vai dar pra aquele canal. Se quiser, você pode deixar no máximo e controla no rádio. Agora, a questão de regulagem aqui. LPF, a chavinha pra esquerda, você vai mandar só grave. Então, LPF você vai deixar no canal aí que dá mais grave, se for alto-falante. Full, que é do meio. Tá vendo aqui? Full é pra sair grave, voz e médio, normalmente, a gente usa. No todo da direita é HPF. A PF, normalmente, é mais é voz, corneta, Twitter, que a gente liga, tá bom, pessoal? Então, vai ser de acordo com o que você quiser. A maioria do som, na dúvida sua, eu deixo tudo em full. Porque full vai sair grave e voz. Então, seu som vai tocar bacaninha. Não vai ficar aquele som vazio. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Tá aí o vídeozão pra vocês como fazer a instalação do módulo Tarampis TS-400X4, tá, galera? Não tem segredo, faz conforme eu ensinei. Caso você ficar com dúvida, vai estar no meu canal outro vídeo ensinando a instalar ele de uma forma diferente, que foi um dos primeiros vídeos meu. Agora, eu fiz esse aqui resumido pra vocês também e não ficarem com dúvida. Mas, se você ficar com dúvida, deixa nos comentários que eu vou te responder com o maior prazer. Fechou, pessoal? Então, galerinha, é isso. Chegamos ao final desse vídeo. Eu espero ter te ajudado com essa forma bem interessante de ensinar você a fazer a instalação, tá, pessoal? É sem segredo, sem mimimi, tá? Mas, se você ficou com dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar te respondendo, igual eu te falei. E deixa pra mim também nos comentários se você já teve um módulo desse, se você conseguiu instalar. É bem interessante a gente estar trocando aquela ideia. galera, tá, galera? Tem mais conteúdo no canal, você pode estar acessando aí, tá bom? É isso, brigadão, grande abraço, até a próxima.